Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, hoje sem um Léo, mas com uma grande presença que manja tudo de Rosa Crucianismo, a Coan Silva, também conhecido como Moro. Salve, galera. Estamos num simpósio de hermetismo e ciências ocultas, então se vocês ouvirem coisas aí no fundo, faz parte. Vamos lá, primeiro, qual que é o seu íntimo com relação a Rosa Crucianismo? Como é que começou? Por que você foi estudar Rosa Crucianismo? Você é membro da Frá, não é isso? Sim, sim, da Fraternitas Rosa Cruciana Antíqua ou uma Fraternidade Rosa Cruz Antiga. Foi justamente procurar coisas alternativas da igreja, coisas que me alimentavam espiritualmente, religiosamente, e que na igreja católica acabavam me restringindo. Então, nessa busca dessa liberdade espiritual, de buscar uma nova forma de religiosidade, que foi me apresentado, que eu acho que foi assim, foi me dado opções, e uma dessas opções foram as ordens esotéricas existentes hoje, que sempre existiram. Quando eu estava prestes para entrar na Mork, veio na internet surgir a Frá. E a Frá, quando apareceu, era nova, assim, para mim, pelo menos. Não tinha nada, não veio do nada, e parece que vai ir também para o nada, no futuro, como todos nós. E, quando ela apareceu, eu me inscrevi na hora. Olha só. E eu tive a sorte de que na minha cidade, em Goiânia, há um capítulo da Frá. Muito bom. Então é legal, porque, geralmente, quando o canal aborda o Rosa Crucianismo, geralmente tem a minha influência da Mork. Então é legal ter, agora, uma visão para o pessoal do canal sobre um Rosa Crucianismo não tão fechado dentro da Mork. Sim. Então vamos lá, o que seria, então, para você, Moro? O que é Rosa Crucianismo? Quais são as influências? Como que é a prática? Ah, eu sou um Rosa Cruz, eu faço o quê? E o que eu aprendo? É, então, o primeiro Rosa Crucianismo, né, é o caminho, né, para se tornar um Rosa Cruz. Quando a gente fala de Rosa Cruz, obviamente a pessoa que faz parte de uma ordem tem toda a liberdade de falar, eu sou um Rosa Cruz. Mas, esotericamente, Rosa Cruz é um grau iniciático, né, um grau de consciência. A pessoa na qual conseguiu ter a união mística da Rosa com a Cruz. E, diante disso, né, esse símbolo que, de uma certa forma, é universal, né, de vários lugares compartilham, de você se unir com algo, né, o Rosa Crucianismo foi se expandindo desde os manifestos Rosa Cruzes, né, mais ou menos em 1610, né, que veio com os luteranos, né, na qual eles queriam aprofundar, né, a reforma protestante, né, querendo ter um contato ainda mais íntimo, né, com a divindade. E, naquele tempo, estava, assim, não que estava surgindo, mas estava chegando ainda mais textos cabalísticos, herméticos. Esses luteranos, então... Alquímicos também. Alquímicos, sim. E aí eles estavam se apropriando disso para tentar entender ainda mais esse contato com a divindade, de uma forma como os antigos também faziam, com o elemento cristão, é claro, né. E com o passar do tempo, né, dos séculos, né, o Rosa Crucianismo moderno, né, foi surgindo várias ordens esotéricas, algumas se distanciando, né, do cristianismo, como a morque, né, que já pega uma mística um pouco mais egípcia, e outras ordens, na qual a gente pode classificar hoje entre Rosa Crucianismo hermético, que trata mais do hermetismo, Rosa Crucianismo gnóstico, né, que é da Rosa Cruzáurea, né, tem o Rosa Crucianismo místico, né, da morque, e tem o Rosa Crucianismo telêmico, que é da FRA. Muito bom. Que é justamente cada um tentando ir para um direcionamento dessa união, né, da Rosa com a Cruz. Então, dentro da FRA, ou desse Rosa Crucianismo mais telêmico, você tem inclusive missas, é isso? Então, a FRA, ela tem como o seu expoente público a Igreja Gnóstica. O fundador da FRA, o mestre Wira Coxa, né, que é o doutor Krum Heller, ele, além de Rosa Cruz, ele também teve sagrações na Igreja Gnóstica do Papi, e do Ledbiter, também, que é da Igreja Liberal. Também a do Pitchman, que é da Alemanha. Ele, juntando essas várias sagrações, ele fez também a Igreja dele, a Igreja Gnóstica, na qual a FRA também mantém. Muito bom. Como é que são essas missas? É igual, tem lá um sermão? Como é que é isso? É desse jeito mesmo. É isso mesmo? É, igual, é, na nossa Igreja tem lá a Cruz de Madeira com as rosas esculpidas. O porquê que não tem o Jesus em si, né? Porque Jesus é a figura humana. A gente, nós, gnósticos, acreditamos, né, de uma forma diferente de gnosticismo, né? Um gnosticismo mais apropriado para esses novos tempos, né? Na qual a figura de Jesus não é reverenciada, como é na Igreja Católica, né? A gente coloca... O Jesus, para nós gnósticos, é somente a figura humana na qual recebeu ou encarnou o logo solar, que é o Cristo. Tenham essa diferença entre Jesus e Cristo. Se a gente fosse falar da essência do rosa-crocianismo, gnóstico, qual seria? O desenvolvimento do eu. Tá, um desabruxado da rosa. Isso. Só que é aí que é o ponto. Isso não tem a parte... Não tem a telema em si, né? Tem um pouco de telema por causa do caráter gnóstico, assim, né? De você buscar uma fagulha divina, um conhecimento espiritual que não seja pelos meios convencionais, como a gente entende, que você recebe essa mística. A parte telêmica dela já é outro aspecto. Porque tem a igreja, a igreja gnóstica... Que qualquer um pode ir. Que qualquer um pode ir. É aberta, domingo, nove horas, estamos lá fazendo a missa. E tem a parte iniciática. Que é aí que entra... É mais telêmica. Que aí aprofunda em telema. Então, pra quem não tem ideia do que é telema ou o que é telêmico, como é que você explicaria? Então, eu explico que telema é uma nova forma... Aí é a minha interpretação. Os telemitas mesmo vão cair de pau nisso. Cai mesmo. que é uma nova forma de ver o gnosticismo. O Crowley, né? O mestre Therion, ele foi o profeta desse novo Ion, né? Dessa nova era de ver a espiritualidade. Na qual muitos pensadores dividiram. Que chama de era de aquários, né? E o Crowley se portou como profeta dessa nova era. Ele trouxe os ensinamentos para a vivência espiritual mais adequada nessa nova era. Que é gnóstica, né? Em essência. Porque busca um conhecimento transcendente, um conhecimento salvífico, né? De libertar, né? O espírito, né? Pra melhor fluir nessa matéria. A diferença que o gnosticismo telêmico, do gnosticismo antigo, é que no antigo ele é pessimista. A matéria é uma prisão, sabe? Matrix, aqueles aspectos assim bem ruins. Os gnósticos antigos tinham isso bem claro. E isso é uma característica do Ion de... Antigo. É, da era de peixes. Que é justamente esse mundo pessimista. Tanto é que o... O cristianismo ortodoxo, o paradigma é do homem sofredor, né? É o Cristo que sofre para a humanidade. O cristão, ele tem que sofrer para os outros. E na era de aquários, não. Você não há necessidade de sofrer. A vida é alegria. Ela é alegre. E aí, a matéria, então, não é uma prisão. Se torna uma ilusão. Na qual a gente não consegue ver, então, tá coberto com o véu, essa alegria. Na qual podemos aprender através da gnose, desse conhecimento salvífico. Da parte iniciática, portanto, então, da... Sim. Da FRA. A parte... É, justo. Porque a parte iniciática, o que ela vai trazer? A vivência na era de peixes era coletiva, através de dogma, grupal. Você impunha a verdade para todos. Uhum. Com essa mudança, né, na nossa estrutura planetária, assim, por assim dizer, né, da era de aquários, a vivência, ela se tornou individual. Entende? Então, a iniciação que era feita antes buscava um conhecimento do plano astral, né? Nesse paradigma de sofrimento que o mundo é prisão. Agora, a iniciação busca justamente você conseguir encontrar essa semente de alegria, né, no mundo da matéria. E não é que estava errado, né? Era só o momento. É, só o momento. Agora, estamos em outro momento. Não, então, os aeons, eles se interpenetram. O aeon de Isis não acabou, por exemplo, que é o que antes de peixes, que é Isis, Osíris e Horus, né, que é o atual de aquários. O de Isis ainda existe. Na Umbanda tem reminiscências desse aeon, porque é a terra que provém. Isis é o que significa isso, a terra que provém. De Osíris, o pai, né, os céus que provém. E de Horus, é nós mesmos que vamos prover essa espiritualidade. Entendi. Muito bom, muito interessante. Como é que faz, então, primeiro, pra ir na frau, pra conhecer, ou mesmo pra entrar? Como é que a pessoa faz? Pra saber mais o que que é? Então, a nossa ordem, né, ela possui capítulos, né, em determinadas cidades, né, Goiânia, que é a minha, São Paulo também tem. E pra quem não tá acostumado com esses verbetes de loja, capítulo, o capítulo é um lugar físico. É, um lugar físico, é, desculpa. Não, não, tá certo, tem que falar o jeito certo. É, então, a gente se reúne em determinadas casinhas. Que chamam capítulos. Que chamam capítulos, ou lojas, ordens, escolas. E, existe algumas, é, no Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia, que eu lembro de cabeça. Niterói, eu acho que também tem. Mas, se você quiser também, pode ser um membro correspondente, né, você pedir a sua filiação pelo site da FRA, por carta, né, e eles vão te mandando, como na Mork, as monografias. Só que na Mork, tem a diferença da Mork e pra FRA, é que na Mork, é um, começa na teoria, né, na FRA, e aí eu vou puxar essa sardinha, já vamos pra prática. É um curso eminentemente prático. Tá. só que assim, vai começando devagarzinho, mas já começa na prática. Mas, o interessante é buscar, ser, quem tiver na cidade, buscar entrar num capítulo, né, numa loja, porque tem a vivência do templo. porque a vivência de Telema, pra gente, na FRA, é dentro do templo, é no ritual. Os cursos, são cursos Rosa Cruz, clássicos, já da escola da Pansófica, mas a vivência de Telema, é no ritual, uma vivência mística. Não tem um estudo teórico, não tem, como na Astroagento, ler livros, ler Libers, nem nada. É um estudo, é uma vivência telêmica, espiritual, dentro de um ritual. Muito bom. Alguma consideração final, sobre tudo isso? É. Olá, galera, tudo bem? Vocês acharam que eu não ia aparecer no vídeo, né? Acharam errado. Então, galera, mas eu tô aqui só pra dar uns recados hoje, né? Eu tava trabalhando no simpósio, por isso que o Bruno gravou esse vídeo sozinho. O primeiro recado é o seguinte. Dia 24 de novembro, agora, na Mação Rubi, e vai ter o segundo, o seguinte curso. Suamente, o manual que não te deram quando você nasceu, pelo Tiago Jamas, que é amigo nosso, já fez até trilha aqui pro canal. A ideia desse workshop é que você aprenda o que existe por trás dos seus comportamentos, dos seus hábitos, dos seus vícios, coisas que você quer mudar, mas não consegue, e vai aprender a mexer e mudar essas estruturas pra mudar toda a forma como você se sente e age no mundo. Então, aproveita, é o último curso do ano, agora, dia 24 de novembro, lá em Piracicaba, mansãorubi.com, beleza? Segundo recado, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, e se você gosta muito do canal e quer ajudar o canal, você pode apadrinhar o canal. A gente tem opções de apadrinhamento lá no Catarse, a gente tem opções de apadrinhamento no Patreon, então, aproveita, se você gosta, apadrinha, que você vai ver que tem os níveis de recompensa, a gente tem umas recompensas bem legais, tem os grupos no Telegram, a gente tem grupo de estudo de astrologia, de Kabbalah, tem uns grupos bem legais, de tarô, enfim, tem um monte de grupo bacana lá, eu acho que vocês vão curtir, e também tem os outros níveis aí de recompensa, então, aproveita. Curte o vídeo, se você ainda não curtiu, e a gente vai ter semana que vem uma bela surpresa aí de vídeo, espero que vocês acompanhem o vídeo com a gente. Para finalizar o último recado, a gente tem a viagem para a Índia, então, nós vamos embarcar em fevereiro, a gente ainda tem três vagas, então, se você estiver interessado, procura a gente, a gente facilita pagamento, essas coisas, para que vocês consigam ir com a gente, vai ser uma viagem bem legal, ela já está fechada, já está confirmada, a gente já tem a turma que vai, eu e o Bruno vamos estar guiando essa viagem junto com o Roberto, do Vem Comigo para a Índia, que está lá na Índia, já esperando a gente, então, aproveita, que é uma chance única de conhecer a Índia, com um guia experiente, comigo e com o Bruno, contando as histórias, as curiosidades dos lugares que a gente vai, são várias cidades que a gente vai visitar, vai ser templos e partes históricas, mas nós vamos para Cajurá, o Bodhigaya, que é onde o Buda iluminou, vamos conhecer lá, onde fica a Figueira, onde ele iluminou embaixo, enfim, uma série de coisas legais nessa viagem, então aproveita, se tiver com vontade de viajar, tiver podendo, fevereiro é a data, e com a gente, valeu? Valeu. Mas engraçado, é legal você saber, nunca foi escrito uma piada, cara, Minto, eu escrevi no roteiro de acupuntura, eu escrevi um tópico, porque na hora que eu estava escrevendo o roteiro, eu pensei, puta, aqui cabe uma piada maneira, aí eu escrevi só um negocinho para lembrar na hora de fazer, mas o resto, o Léo que escreve mais roteiro, nunca escreveu uma piada, tudo aquilo que parece piada de tio do pavê, é real, ele faz para servir de piada mesmo. Essas mesmo. É, começou buscando uma ordem, né, esotérica, né, para estudar. Você estava perdido aí na vida? É, eu falei, pô, o que eu posso fazer com o meu tempo livre? Não, você me deu uma explicação muito boa, ontem, você me deu uma boa explicação do porquê que você saiu da igreja católica, do porquê que você saiu da igreja católica. Não, não mora. Que simples é esse, mano? Isso aqui, velho? Não, não sei o que é esse, não. Não sabe, não.